É uma pergunta fácil de responder, Porto, uma equipa forte, competitiva, competente e que muito provavelmente vai nos criar imensas dificuldades. Uma equipa também fácil de analisar, fácil de ver onde é que tem os seus pontos fortes, tentamos perceber ali também onde é que podemos criar problemas ao nosso adversário. A grande incógnita para nós é perceber se vamos ter capacidade e competência para criar esses problemas a uma equipa tão forte como o Porto. Mas a nossa abordagem é sempre a mesma, ou seja, a nossa forma de trabalhar mantém-se independentemente do adversário. Tivemos a semana a trabalhar sobre o nosso jogo, sobre aquilo que temos que melhorar e que vimos nas últimas partidas, reforçar aquilo que temos feito bem e hoje debruçámos um bocadinho sobre o adversário, sobre o Porto, para a abordagem e definimos um bocadinho a estratégia com os jogadores para o jogo de amanhã. Portanto, relativamente à nossa forma de jogar, mantém-se, claro, sempre condicionados com aquilo que o adversário poderá ou não permitir do nosso jogo. De resto, como disse, do Porto sempre enormes dificuldades, pronto, uma equipa muito competitiva. Sim, e se se recordar, antes do jogo com o, agora da Taça de Portugal, eu disse que para além de ser importante estarmos a competir, também era importante um jogo com aquela dimensão para ferirmos até o grau de exigência se nós estávamos preparados para um jogo com este nível de exigência. Este é um jogo igual. Isso já percebemos que estamos preparados para o disputar, mas não o ganhamos, porque falámos muito do jogo passado e como o Sá falou há pouco, nós somos também muito exigentes nas nossas análises daquilo que podemos fazer e que podemos alterar e melhorar. Gostámos de coisas que vimos, gostámos de coisas que conseguimos fazer no jogo, mas não gostámos nada do resultado. Perdemos e fomos eliminados. Portanto, agora queremos manter muitas das coisas que fizemos, tentar criar outro tipo de problemas porque o adversário é diferente e queremos um resultado diferente. Portanto, ainda falando mais concretamente da pergunta, é claro, é muito importante treinarmos sobre os jogos, sobre as competições, porque, infelizmente agora só estamos numa competição, porque a equipa, como disse, é recente, tem uma média de idades muito baixa e os jogadores precisam muito de jogar, precisámos também nós e com a equipa técnica percebermos onde é que podemos ajustar determinados comportamentos para a equipa ir melhorando, ir crescendo e ser mais competitiva, ganharmos mais vezes, perdemos menos vezes. Portanto, isso é muito importante. Não temos parado nesta última paragem das seleções, porque jogámos na Camacho e logo de seguida com o Benfica. Portanto, foi importante e até percebeu-se na evolução da equipa. Sai já por essa, está bem? Não, nada, zero, zero mesmo. Quem costuma, nestes últimos jogos, o jogador que tem substituído o Otávio tem sido sempre o Justin e a resposta do Justin tem sido muito forte. São jogadores diferentes, vamos perder um pouco de velocidade, mas porque o Otávio é muito rápido, portanto o Justin não é lento, mas não tem a capacidade em termos de velocidade do Otávio. No entanto, se calhar vamos melhorar alguma capacidade na nossa construção, na nossa fase de preparação do ataque, se calhar que até com outra qualidade, porque o Justin tem muita facilidade e muita qualidade neste momento. Portanto, completamente confortável com a opção do Justin em jogar no lugar do Otávio. Relativamente aos jogos, difícil fazer uma comparação com os jogos anteriores, é um facto, refiro-me mais propriamente, o que está mais fresco na memória, os jogos do ano passado, infelizmente sofremos mais golos na nossa baliza do que conseguimos marcar na baliza do adversário, mas penso, se calhar, não sei se posso colocar a possibilidade, se calhar porque as duas equipas tentam ganhar o jogo. Eu lembro-me que na meia-final e logo a seguir tivemos o jogo do campeonato, em que, como disse, houve golos das duas balizas, porque, no caso da eliminatória da Taça Portugal, esteve sempre em aberto e depois, na situação do campeonato, nós precisávamos de ganhar para subir na tabela classificativa e o Porto precisava de ganhar para ainda tentar chegar ao título. Portanto, duas equipas que jogam para ganhar, que tentam ganhar os seus jogos, acima de tudo foram excelentes espetáculos, lembro-me disso, excelentes jogos, se acontecer amanhã no mesmo, um bom jogo, com golos nas duas balizas, muito bem e fico feliz. Como eu disse há pouco, depende muito da nossa capacidade, da nossa competência. Não é difícil jogar em Famalicão só porque sim, ou seja, nós temos que tornar a vida difícil, nós dentro do campo, com a ajuda das pessoas que estão nos a apoiar, com os nossos adeptos, mas nós, principalmente dentro do campo, temos que tornar as coisas muito complicadas para os adversários. Por norma, sim, mas já tivemos jogos muito difíceis em casa. Perdemos com a vitória de Guimarães, a partir do primeiro minuto, os primeiros jogos, os 30 segundos, estávamos a perder um zero e não conseguimos virar o resultado. Ou seja, nós queremos ser fortes em casa, até porque temos o apoio dos nossos adeptos, mas queremos também ser fortes fora, ou seja, no fundo queremos ser uma equipa forte, seja ela, os jogos, seja em casa, seja fora. Não podemos acreditar que somos muito fortes em casa e, se calhar, fora somos menos fortes. Não é coisa que, sinceramente, fico muito satisfeito em pensar. Portanto, muito bem aqui, só com a grande vantagem, temos mais adeptos a apoiar-nos, fora temos de ser a mesma equipa. Eu penso que isto tem muito a ver com a nossa forma como começamos a construir. Primeiro o plantel, depois a equipa e depois a nossa forma de jogar. E já fomos alterando, tendo em conta as características dos jogadores que foram chegando, foram subindo de forma, nós fomos percebendo como é que eles tinham adaptado às ideias. Portanto, o processo defensivo começa um bocadinho por ser a base do início da construção de uma ideia de jogo. Isto porquê? Porque até nos permite perceber depois como é que vamos atacar, a forma como nos posicionamos em termos defensivos. Claro que podemos inverter isto um bocadinho, mas na construção nova de uma equipa poderá ser mais fácil e muito perto do início do campeonato, como aconteceu connosco. Portanto, é natural as dificuldades, ou são naturais as dificuldades que tivemos no início do campeonato em marcar golos. Mas, no entanto, comparativamente até em épocas anteriores, o nosso processo defensivo estava muito bom, estava muito forte, continua forte. Em termos do processo ofensivo, penso que estamos a melhorar também com a capacidade que os jogadores vão tendo e que recomeçaram a época também algo tarde. Regresso de lesões também, vou-lhe dar o exemplo do Puma e do Teu, que neste momento têm jogado nos últimos jogos. Portanto, tudo isto é uma soma de variáveis que, independentemente das causas, podem equilibrar ou desequilibrar a balança nesse sentido, mas penso que logo no campeonato as coisas vão ficar refletidas, porque no fim é o espelho fiel no fim do campeonato do que é que de facto se passou. O Sá. E ele falou bem do treinador e pronto, o Sá. Mas ele um bocadinho falou dos olhos que estavam em cima dele e ele esqueceu-se dos olhos do treinador, que é o mais importante. Ele sabe que os olhos do treinador estão sempre em cima dele e sabe da exigência do treinador. Sim, o Sá também vai jogar. O Sá também vai jogar. Eu penso que foi faz em janeiro um ano que eu publicamente disse que o Júnior não ia ficar connosco muito mais tempo, se não joguem em Chaves, mas já tinha essa ideia há uns meses para trás. E continuo um pouco surpreendido e ainda bem que posso continuar a contar com o Luís Júnior. É um grande guarda-redes, temos um grande guarda-redes, temos um grande treinador de guarda-redes e ainda bem que estão, na minha opinião, na minha opinião vamos ter os dois melhores guarda-redes da Liga amanhã no jogo. Obrigado. 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 Obrigado.